Esse é o silêncio no espaço Senhoras e senhores, do vídeo de hoje Eu vou apresentar pra vocês Star Citizen Um dos projetos mais ambiciosos que eu já vi no mundo dos games O jogo é realmente encantador Aquele planeta ali que a gente tá vendo Totalmente explorável Esse universo, os planetas Totalmente explorável Como? Com uma nave igual essa aí Que é minha Essa nave é minha Eu tava aqui nesse ponto aqui Eu acabei de ser preso Acabei de pagar minha... Fui preso, comecei crimes Fui preso, virei um prisioneiro espacial E aí a gente volta aqui, né? Que é uma base de descanso e recuperação No vídeo de hoje eu vou conversar com você Que tá na dúvida de como funciona, como é o Star Citizen Também vou conversar com você Que tá querendo saber se compra ou não Star Citizen E eu vou conversar com você Que comprou o jogo aí E tá meio perdido no começo Porque o jogo tem um tutorial É extremamente difícil É uma experiência muito imersiva, mas muito difícil Então você tá bem nesse começo aqui, ó Então eu tava nessa base espacial aqui, ó Deixa eu colocar na visão certa aqui A terceira pessoa é só pra fazer show O jogo não te ensina a chamar o elevador Que nem eu tô fazendo aqui agora E aonde você tem que ir, né? Então eu vou conversar com todo mundo aí Que tá realmente nesse processo Assim como eu passei nos últimos 2, 3 dias E conversar com vocês sobre esse jogo, tá? Eu tô indo aqui Eu tô numa base... Eu tô numa base temporária, né? Porque como eu falei, de fato Eu fui um prisioneiro espacial E eu estou preso Eu vou tentar procurar alguma... Alguma base inicial por aqui Eu nem lembro aonde eu comecei Pra ser muito honesto Ah, não Mas eu vou aqui pra ArcCorp daqui a pouquinho, né? Então eu vou fazer o voo aqui E eu vou conversando com vocês E aí eu vou ensinar o início do jogo Que pra mim foi a parte mais difícil Mas também é mais emocionante Eu passei por isso em live Então eu aprendi tudo meio que do zero no game E, cara, e foi muito emocionante Foi muito legal Então a gente vai conversar um pouquinho disso Enquanto eu vou fazendo o meu voo pra lá Se necessário eu faço os cortes no vídeo Pra ficar mais curto Mas eu acho que toda a imersão do game É muito legal de vocês verem, né? Eu tô aqui na nave Eu posso ou não? Ainda não posso puxar minha arma Porque eu tô... Eu tô numa área de armistício, né? Que é uma área segura Deixa eu puxar aqui meu... Meu assento Pior que eu não sei se minha nave tá muito danificada Deixa eu abrir aqui o menu pra ver minha nave E eu vou ensinar o básico Onde você começa Como que você pega a sua nave Como que você aceita os seus primeiros contratos Tudo isso são coisas que eu... Olha, eu precisava fazer um reparo aqui na minha nave Tá processando Aproveitar a base espacial, né? Beleza, tá arrumado E vamos voar, né? Primeiro de tudo eu tenho que ligar ela Flight ready Só daqui Sistemas ativados Preparar pro voo Deixa eu puxar o... O trem de pouso, né? Beleza, trem de pouso fechado A gente pode voltar agora pra primeira pessoa E como eu falei pra vocês, né? Eu quero ir lá pra base inicial Então eu vou abrir aqui o mapa A gente vai pra ArcCorp Ahn... A ArcCorp que eu quero ir Eu tenho alguns contratos pra pegar aqui Mas deixa eu ver se eu consigo Set route pra ArcCorp Ah não, aqui ó Eu vou... Inclusive pra área que eu comecei o jogo Eu comecei o meu na área 18 Se não me engano Foi na área 8 Ahn... Eu acho que eu vou pra área 18 Eu não lembro se eu comecei na área 18 Deixa eu ver Por que eu não tô conseguindo marcar Mano, o jogo é muito complicado Sério E vocês vão ver isso aqui Porque imagina Que eu tô aqui pra ensinar Mas por algum motivo Eu não tô conseguindo marcar O lugar que eu queria ir É que eu não lembro se é a área 18 Ou a área 8 Mas por algum motivo Ele não tá marcando... Pô, ele marcou Ah, as pernas já marcou Deixa eu ver Acho que ele já marcou Vamos conferir Escuro, né? Eu sei Raptor Week é outro player Ahn... Da hora, bem patife Largou o WhatsApp aberto no espaço Olha essa base aqui Toda explorável, tá? Se você quiser Você pode ir nessa Tem que pedir autorização Você pode pousar na nave aí E explorar tudo isso aí, ó Irado, né, mano? Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou chegar então Agora como eu falei pra vocês Eu vou chegar lá na base Como eu não tô achando Eu vou... Talvez fazer de maneiras mais confusas Mais complexas Mas eu vou procurar a base Olha o sol na cena Olha que cena linda Mano, sério Esse jogo ele te fornece Algumas visões Tipo essa aqui, ó Se liga Olha o sol na cena ali atrás Ó, a iluminação Mano, esse jogo ele te fornece Esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa É simplesmente incrível É um negócio assim É coisa de louco mesmo Ó Como fica Mano, sério É inacredit... Mano, esse jogo ele tem momentos inacreditáveis Assim, sério Mas enfim Como eu falei, eu vou cortar E vou lá pro local do início Eu tô com dificuldade pra chegar lá Quando a gente vai lá Eu volto pra iniciar também Esse guia básico de como jogar o Star Citizen Ó, eu já achei como é que a gente vai pra lá Só queria mostrar pra vocês isso aqui Isso aqui é bem legal também Iniciei o modo aí de travessia, né? Na velocidade da luz Então a nossa nave aí neste momento Tá viajando deste jeito aqui, tá? Bom, inclusive eu vou aproveitar esse momento Pra falar a primeira coisa, né? Como que você faz pra comprar esse jogo? Seguinte, você tem que entrar no site Robert Science Space Industries RSI Que é a dev do jogo Sei lá, alguma coisa assim E você tem que comprar algum dos pacotes, tá? Eu comprei esse pacote do Avenger Titan De 70 dólares Muito caro Sem servidor brasileiro Sem tradução O que que vem nesse pacote? O seu direito de baixar e jogar o jogo E a sua primeira nave A sua nave básica A sua nave inicial, tá? Então, o que eu dou de dica aqui A primeira dica que eu dou é Não compre o jogo Eu sei Se você ainda não comprou o jogo Essa é a minha primeira dica Não vale a pena ainda O jogo tá muito quebrado Tá com muitos problemas Então se você ainda não comprou Se você, mano Patife, dane-se todos os problemas Que você vai mostrar nesse vídeo Dane-se Eu vou comprar Compre o mais barato possível Você vai ter pacote aqui De 45 até 1100 dólares É sério, tá? Naves pra todos os tipos Mas essas naves são compradas Com dinheiro no jogo Não é difícil ganhar dinheiro em game E montar o seu deck de naves Então assim Honestamente Eu não recomendo que você Compre os pacotes mais caros Nem mesmo o meu Compre o pacote mais barato possível No máximo Se você, ah não Quero uma nave um pouquinho maior Sei lá Mas mano Pega o basicão ali Você vai começar com um pouquinho de dinheiro Um pouquinho de nave É o suficiente Pra uma experiência Que ainda está muito ruim O jogo tá sendo desenvolvido Há 10 anos E ainda tem muito Pra ser desenvolvido Tá? Tá com muito problema O jogo cracha muito Tem muito problema de conexão Então, infelizmente Eu realmente não recomendo Que você compre Tá sendo legal A minha experiência De descobrir De explorar o jogo Vale a pena olhar Minha live lá na Twitch Foram, mano Acho que duas horinhas ali Deu apanhando Porque não tem um tutorial No jogo Mas, mano A primeira vez que eu voei Com a minha nave Que eu ativei esse bagulho aí Que eu viajei Pelo universo Foi insano Foi insano É uma experiência muito legal Mas de novo Não vale a pena Tá? Agora sim Eu vou lá pro guia inicial Eu vou nascer Eu vou Meio que Começar o jogo Lá onde a gente spawna Mostrar como chega Na sua nave Como você solicita ela Como você pega Os seus primeiros contratos E aí depois é com vocês Tá bom? Mas vamos lá Que eu vou lá Pro local do spawn Bom, então beleza Você vai começar Você vai criar seu personagem Depois você comprou O seu conjunto Tudo mais E você vai nascer Em uma dessas cabines Aqui, tá? Um desses quartos aqui Eu já tenho o meu Aqui nesse lugar Mas faz tanto tempo Que eu venho Que eu não sei onde é E resumidamente O primeiro desafio Vai ser abrir a porta Do seu quarto Você vai segurar o W Pra levantar da câmera O W, né? Pra andar pra frente Ou o Y O Y também sai da cama Caso o W não funcione Você vai sair da cama Você vai chegar até a porta Você vai segurar o F O F é muito importante Ele é o seu botão de interação O seu mouse vai virar essa mira E você vai clicar nesse Open O seu quarto vai abrir Esse quarto aqui não é meu Então ele não abre De novo Eu não sei qual que é o meu quarto Foda-se Não tem nada no quarto, tá? É só pra você realmente respawnar E aí você vai sair dele E você vai estar aqui nesse corredor Tá? Algum parecido Todas As dados são todas diferentes Mas todas iguais Deve pra entender, né? Enfim Seu objetivo é você chegar agora Até o elevador Tá? E lá no elevador Você vai fazendo a mesma coisa Você vai apertar o F, né? E vai apertar Call Elevator É literalmente chamar o elevador E aí você vai Entrar O controle do elevador vai estar aqui E você vai sempre Pro Ground Floor O jogo vai sempre ter vários andares, tá? E várias coisas Que vocês estão vendo aqui, ó Floor 5 Floor 6 E tudo mais Os andares, né? Mas o destaque, né? Os principais andares Sempre vão estar presos na tela Por mais que eu rode, ó O Ground Floor fica marcado, né? Você vai clicar pra ir pro andar do chão E você vai se elevar Espera um pouquinho Ele é um elevador Ele demora, tá? Não é um TP E você vai estar aqui Esse mano aí dá pra conversar com ele Mas foda-se Porque ele não faz nada, tá? Aqui é uma máquina de pagar multas Caso você tenha cometido crimes, né? E não queira ser preso E aí você vai sair E você vai ter um, mano Um universo gigantesco Pra explorar e coisas pra fazer A princípio Eu acho que você deveria Ignorar tudo E ir lá achar sua nave, tá? Acho que é a coisa mais importante Pra você fazer nesse momento Mas eu não achei outras lojas de arma E de equipamento que nem esse aqui Você vai começar com um equipamento muito básico, tá? Então você vai começar Com um capacete, tá? Então vai ser mais ou menos isso aqui A sua roupa, tá ligado? Vai ser tipo uma roupinha básica E um capacete E uns 20 mil dinheiros O básico é muito barato no jogo, tá? O ruim é os mais não básicos, tá? Mas o básico é sempre muito baratinho no jogo Então caso você queira Você vai começar com uma pistolinha, tá? Ela vai estar aqui no seu coldre, tá vendo? Ela vai estar guardadinha aí Pra você puxar E você vai começar sem munição, tá? Então se você quiser comprar uns pens de munição pra ela Eu acho que a arma que a gente começa Não tem munição Mas não precisa, tá? Eu vou ensinar Mas não precisa Ignora isso de comprar arma Mas só pra vocês saberem Aqui é a lojinha do jogo Então, por exemplo Se você ver aqui Aqui vão ter as pistolas, né? Penduradas Todas elas são do LH86 Pelo menos nessa loja de armas que eu tô E aqui embaixo ficam os pens Os cartuchos de munição, tá? Das 12 e tudo mais E esse cartuchinho aqui, ó É o da LH86 Que é a pistolinha Que está à venda aqui, tá? De novo Não se preocupe com isso Mas caso você queira saber É isso aí Roupas As roupas já são um pouquinho mais caras E de novo Você não precisa comprar, tá? Porque eu vou ensinar como lootear elas de graça aqui Mas resumidamente também Aqui tem as mochilas A mochila Ela simplesmente não encaixa na sua roupa, tá? Então, por exemplo Você começa com essa roupinha básica aqui Você ainda vai colocar a mochila, ó Ela não vai, tá vendo? Ela fica presa A mochila, ela só encaixa em determinados coletes Então você tem que pegar o colete E aí você consegue encaixar a mochila nesse colete Deu pra ver? Vou falar de novo Não se preocupa, tá? Mas é assim que funciona Caso você queira Outra coisa que eles vendem também São as armaduras, né? Então se você quiser a armadura Tá aí, ó O undersuit, tal Ele vai te ensinar Apesar que ele tá comprando a undersuit, né? Não é de cima, ó Eu precisaria comprar o coletão, né? Os braços também Você pode comprar meio que separadamente, né? As pernas e tudo mais Tudo são partes do equipamento Então você tem vários aí pra comprar Esse aqui Esse coletinho aqui, por exemplo, externo Apesar que ele tá sempre de novo Ele tá sempre indo na undersuit, né? E a gente precisaria comprar o colete externo Que é aqui, ó O Core Orange, né? Então você precisa comprar o Core Pra o Core caber a mochila Outra coisa que ele vende também aqui É que ele tem mais algumas munições Algumas coisinhas ali dentro Como vocês podem ver Mas aqui ele tem a ferramenta de A multi-ferramenta Pra você minerar e coisas do tipo Eu ainda não minerei muito Só quando eu fui preso na cadeia Porque você pode Ele tem uns attachments Pra parar, tá vendo? Eu ainda não mexi muito nisso aqui Mas tem missões que vão te ensinar E aqui tem mais armaduras, né? Capacetes e coisas do tipo Além de mochilas também Eu apertei muito rápido Então ele abriu o menu de compra Ah, e o menu de compra é aquele ali Que vocês acabaram de ver E aí você, por exemplo Ah, quer essa arma Você vai clicar nela, né? Deixa eu ver Deixa eu ver alguma que deve comprar Deixa eu não comprar nenhuma Por algum motivo Talvez eu não tenha autorização necessária Não sei É, mas tipo assim Você vai clicar comprar, né? E ele vai comprar E você vai clicar aqui, ó Confirm purchase Confirmar a compra De novo, não precisa comprar Tá? O básico Você saiu do seu quartinho ali Você precisa achar Então eu tava ali, ó Falei no começo Você precisa achar O local onde fica O hangar Onde ficam as naves Tá? O seu objetivo agora é Como eu falei Chegar na sua nave, mano Então, beleza Ali tem a roupa de loja A roloja de roupa Foda-se Você vai ignorar tudo Você vai procurar E Patif, como que eu chego lá Não tem um mapa Não tem um guia Não tem nada, mano A única coisa que você tem São placas Que nem a gente tá vendo ali, ó Arcop Plaza Tá vendo? Então ali é o Plaza da Arcop Mano, no momento É a única coisa que eu tenho visível Aqui do lado eu tenho O Zone 2, né? Então esse é o único jeito Que você tem que se guiar Em como que você vai chegar Nos lugares Então procura algum Que seja, por exemplo Zone 2 e tal E vai indo E vai procurando Você vai encontrar A qualquer momento Ali, ó Astro Armada É uma loja de nave Você vai meio que descobrindo Essas coisas Explorando e andando, tá? Mas se você for andando Por exemplo ali Eu já encontrei Mais um caminho Para a Zona 3, tá? Então a gente vai andando Até lá Se você quiser mudar a câmera É F4, tá? O F4 você coloca Na terceira pessoa E se você segura o Z Você pode rotacionar a câmera, tá? Tanto aqui Quanto no primeira pessoa Opa, peraí No primeira pessoa também, ó Tô rotacionando a câmera E não tô Entendeu, ó? Porque se eu só viro assim, ó Beleza Ele vira o corpo pulado Tá vendo? Agora se eu seguro o Z, ó Ele não Ok, beleza Já achamos aí Tá? Essas são coisas importantes A se saber Do game Ok Beleza Então eu achei aqui Mais uma placa Para a Zona 3 Vamos ver Vai ter comércio Vai ter bastante gente Eu não consegui interagir Com nenhum NPC Que tenha sido de fato interessante A gente vai continuar andando Mano, vai andando Uma hora você vai achar Tá ligado? Tipo, ó Aqui tá a identificação Que a gente tá na Zona 3 No bar Uma hora você vai achar Alguma coisa Alguma referência Pra você saber Que você tá indo Empire é muito importante A farmácia Eu já vou ensinar esse negócio Também pro futuro, tá? Não se preocupa com o estoque no começo Mas na farmácia É onde você se muda Pra cidades, tá? Porque se você apertar aqui, ó Você tem aqui também O sistema de compras Então medicamentos Essas coisas Ou você tem também Por aqui O painel de mudança Eu acho que aqui É, o Patreon Check-in Aqui você pode escolher a cidade Que você vai morar Por quê? Porque toda vez que você morrer Você vai spawnar aqui A não ser que você seja preso Você vai spawnar perto Da sua prisão Mas então, ó Por exemplo, ó O meu quarto Lembra que eu falei Que eu não sabia? É o andar 4 O dormitório 5 Então se eu estivesse lá No andar 4 O dormitório 5 Eu teria conseguido abrir É por ali que você se muda Pra cidades E você coloca o seu respawn Quando você apertar o I Pra abrir o inventário Que é padrão Você vai ver o seu inventário local Tá? O inventário do seu personagem Ficaria aqui na esquerda Mas ele buga muito Essa parte do inventário É um dos bagulhos Que eu tô tendo mais problema aqui Mas aqui é o inventário local Eu tô com o filtro de armadura Mas aqui tem todos os meus equipamentos Você vai começar sem nada No seu inventário local, tá? E esse inventário É só nesse lugar Mano, passei aqui Percebam que já deu pra ver City Flight City Flight Transit Todas as cidades padrões De nascimento padrão Você tem que pegar Um trem Um ônibus Pra chegar na parte das naves Tá? Então o que você vai procurar Vai ser sempre algo relativo a isso Transit Bus stop Qualquer coisa nesse estilo Vai ser alguma coisa parada E tal Vai ser o seu caminho Pra você chegar Até o aeroporto Você vai passar Vai ter tipo ali Convention Center Foda-se O que a gente tá procurando Área 18 Space Port Ou Porto Espacial Resumidamente São as docas de naves Que tem ali Aliás, aqui em cima Tá vendo no canto direito superior Ali ó Que tem um simbolozinho Aqui é a zona de armistício Tá? Que não pode puxar arma Não pode fazer nada relacionado A armas nesses lugares Beleza Quando você chegar aqui Numa estação Vai tá fechadinho Mas se você observar Talvez o trem já esteja aí E vai ter o timer do tempo Aqui ó Tá vendo? O trem está chegando Em 10 segundos Então você vai esperar O trem chegar Você vai entrar no trem E você vai fazer toda a viagem Mano, tudo isso é muito legal Tudo isso é muito bonito O jogo tá muito rico E é muito real Eu já peguei esse trem Com outros jogadores Também É bem legal Ele tem um sistema de VoIP Também Mas enfim Ele vai sair em 10 segundos Aí você entra Aqui você vai ter também Dentro de novo Mais uma marcaçãozinha Tá vendo? Trade Departing E o negócio é esse Você vai rodar E você vai olhar as placas Não tem tutorial Aparentemente Pelo que o pessoal falou No meu chat na live Que eu fiz Vão ter atualizações Focadas nos novos jogadores Aqui ó Esse aqui dá pra pegar Um ângulo bem bonito Aqui ó Primeiro que é bem bonito Se você quiser ficar tipo Olhando a cidade Ele realmente passa Por uma cidade Mano, é muito louco Ele é um jogo muito ambicioso Mas parece que os caras Focaram nas coisas erradas O jogo é muito quebrado No meio das missões bugas No meio das missões falhas O bug de inventário É o mais chato Mano, eu fiz uma missão Matei uma porrada de cara Mano, e não consegui Lutear os caras Porque o bagulho não funcionava Mano, o loot embuga Nossa Dá muita raiva O jogo não tá pronto Tá? Eu sei que às vezes Você vai ver de novo É pra quem quiser ter A experiência Eu queria ter É um jogo que eu já acompanho Há anos E eu queria pelo menos Ter noção do início Porque eu acho Que daqui uns 5 anos Que eu tiver um pouco menos Cru Vai ser legal Eu já ter uma noção básica Apesar que até lá Provavelmente vai ter Algum tutorial Vai ter alguma coisa do tipo Mas enfim Pelo menos aqui A gente já vai conversando E vai matando um pouquinho Da ansiedade E com o tempo Se forem vindo atualizações E coisas do tipo Que você queira experimentar Pelo menos já tá pronto O legal da terceira pessoa É que ele mexe a cabeça Até ele chegar num certo limite Aí quando ele chega no limite Aí você começa a virar a câmera A criação de personagens Também é bem legal É meio bugadinha Mas os personagens Eles ficam Com umas aparências Bem 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 interessantes Bem puxado Pra um Pra uma realidade Aí maluca Enfim 7 segundos A gente vai chegar Deixa eu voltar Pra minha câmera 3, 2, 1, 0 E chegamos Tá Aqui a gente tá em outra área Como eu falei As cidades principais Elas vão ter essa divisão do trem As cidades satélites ali Não as cidades satélites As bases espaciais Então normalmente elas são menores Elas são mais concentradas Em alguns lugares Tá Além do que Você pode fazer o comércio Interplanetário Que também vale dinheiro Então as lojas Tem preços diferentes E tudo mais Você normalmente vai ter Uma área de customs É tipo uma alfândega Que você tem aqui Você vai passar Por essa área de customs E você vai sempre procurando Mas você vai ignorar tudo Acho que no futuro Talvez tenha isso Mas enfim E você vai procurar Algum caminho Que te leve Para esses computadores Aqui Ali é a parte de rentals Ali é um negócio Que no futuro Você vai usar bastante Por exemplo Se você quiser alugar um veículo Pra fazer Mineração Porque os veículos Mineram muito melhor Do que a pé Enfim Isso é pro futuro O que você quer achar É o Fleet Manager Esse computadorzinho Amarelo aqui Tá Você vai segurar o F Clicar nele E aqui ele vai abrir As suas naves A minha tá bugada Inclusive ele tá falando Que eu tenho duas Mas eu tenho uma só Não faz nem sentido Mas você vai clicar Retrieve E ele vai te falar Qual O meu está no hangar 4 Tá Então vamos para o hangar 4 Como que você vai Pro andar 4 Vai ter em algum lugar Por aqui Hangar Elevators Tá Os elevadores do hangar E aí você vai chegar Até um elevador Que nem eu lembro Onde tá direito Aqui Hangares Beleza Você vai mais uma vez Chegar aqui Você vai chamar O seu elevador E você vai para o seu hangar E agora é só a gente esperar O jogo também vai me marcar ali Que mostra que o elevador Tá andando Na direção Do hangar Na direção Da minha nave Ela vai aparecer Uma marcação Pra você Pra você se achar E aí aqui Estamos nós No hangar Um hangar bem grande Porque cabem naves Muito maiores Mas eu tô com a minha Navinha Toda nave tem Seu próprio estilo Ele aqui já tá me dando O acesso da rampa E a escada A escada da minha nave Buga O meu personagem Ficou com a mão bugada Lá dentro Então a princípio É sempre melhor Eu usar a rampa de acesso Abriu-se Afasta Você tem que clicar No lugar certo Então por exemplo Eu vou entrar E eu quero fechar o hangar Aqui é o lugar certo Se eu clicar Tipo Sei lá Aqui de dentro Tem alguns lugares Que ele não aparece Apesar que hoje Tá funcionando bem Aqui o negócio Você vai clicar Nela Ela vai fechar Não vai voar Com o negócio aberto E aqui você tem O depósito Da sua nave Então lembra que aqui Tem o da área Local Área 18 E aqui já eu tenho O estoque da minha nave Então por exemplo Eu vou colocar a minha Multitool aqui Porque eu quero aprender A minerar em breve Sei lá Se você quiser levar Armas Se você quiser levar Armadura No meu caso aqui Eu queria levar Eu vou Bom Eu queria pelo menos Levar minha mochilinha Porque como eu quero Aprender a minerar Que nem vai ser nesse vídeo Inclusive Eu já vou levar pelo menos O suporte aqui Da minha mochila Já vou equipar A minha mochilinha Tô levando aqui Beleza Eu tenho uma pistolinha Eu até vou levar Mano Eu nem precisava Mas eu vou levar Um pentezinho De munição Na minha nave Beleza Manos Aí eu preciso De capacete Não posso esquecer Não esqueçam O capacete O capacete vai Em mim Na cabeçola Mesmo E estamos prontos Para voar Mais ou menos Eu vou ensinar vocês A decolar a nave Isso aqui foi muito legal Ver isso aqui na live Foi muito emocionante Mas antes de tudo Vamos lá sentar Na nossa nave Você tem atalhos Para fazer as coisas Então por exemplo Ligar a nave E deixar ela pronta Para o voo Ligar com um clique É o R O R eu ligo ela Individualmente Agora sim Para de virar a cabeça Doidão mano Agora sim Ah não Patife Eu quero ligar ela manualmente Você vai ter por exemplo Aqui ó Flight ready Que liga tudo Ou eu posso ligar Eu posso abrir O negócio do piloto Eu posso me ejetar Que eu não vou fazer isso De jeito nenhum né Posso abrir o exterior Eu posso destravar a nave Então você tem várias coisas aqui Mas por padrão O I liga a energia da nave E o R deixa ela pronta Para voar Mas antes disso Vamos lá Vamos para os botões F O F1 Ele abre e fecha Esse menu Tá O F1 Ele é muito importante É um F que você mais vai usar Porque ele vai abrir aqui Os seus status Então meu coração Pressão Oxigênio Todas as informações Para você sobreviver E aqui embaixo Tem a base Tem o básico aqui das coisas Então por exemplo Você clicar aqui no maintenance Você vai ver Por exemplo Eu preciso dar um reparo Na minha nave Ela machucou um pouquinho Eu preciso recarregar O combustível dela E o hidrogênio dela Então são coisas Que você tem que clicar Ele vai processando E ele vai fazer sozinho Logo na sua primeira vez Você vai clicar aqui Em contracts manager E aqui são os seus contratos As missões que você tem no espaço Você tem por exemplo Missão de entrega Que paga 3 mil ao EC Você tem missões De procurar alguma coisa Então recuperar alguma coisa Fazer uma entrega De algum equipamento Você tem investigação Então essa aqui é uma Para você investigar Um negócio no espaço Você tem manutenção Então você precisa Arrumar um negócio Mas o que é melhor Para você pegar São as mercenaries A última linha São as mais divertidas Até para você testar Um pouco também do jogo E tem as missões Que normalmente são missões Onde você tem que entrar E matar alguns inimigos Então vamos ver Essa aqui por exemplo Você vai ter que dar uma lida Você vai ter que manjar Um pouquinho de inglês Mas ele quer que a gente Dê ajuda A segurança De uma fábrica Que está tendo problemas Com hostis na área Isso aqui normalmente É muito bom Porque não vai ser no espaço Vai ser dentro Você vai matar pessoas No tiro mesmo E você vai conseguir Lutear a armadura E as mochilas dela Enfim Não saia da base Sem pegar uma missão Tá? Por quê? Porque a missão Que você vai pegar Você só pega dentro da base No espaço até tem algumas missões Mas onde tem mais missões É aqui na cidade Inclusive você pode pegar Várias missões Eu vou pegar uma só Essa aqui E beleza Quero fechar esse menu Você aperta o F1 Que ele fecha Se você apertar o F11 Ele vai direto Para a tela de Friends Para o chat Mas se você aperta o F11 De novo ele fecha Então assim Então você tem maneiras De abrir Então se eu apertar F2 Ele vai para o mapa Tá vendo? Então aqui eu tenho o mapa E tudo isso você também consegue Acessar aqui embaixo Tá? Então se você quiser acessar Por exemplo O F11 O F11 é o comlink Tá vendo? Então tanto que eu clicar No comlink Quanto que eu pressionar o F11 Ele vai abrir A mesma tela E por que que eu tô abrindo essa tela? Porque se vocês forem olhar bem Deixa eu fechar aqui O teto tá fechado Então como que eu saio daqui Com o teto fechado, né? Você tem como fazer isso Virar uma keybind também Mas por padrão Você vai apertar o F11 E você vai abrir a aba Friends Friends não só são seus amigos A Friends é a aba Onde você tem o que é amigável Ou seja Você tá numa cidade amigável A gente não tá aqui escondido A gente tá aqui claramente Então você normalmente vai ter isso aqui Isso aqui você pede autorização Pra pousar a sua nave E também pra sair Então você vai clicar nesse botãozinho Ele vai abrir a comunicação com o serviço E ele vai solicitar A abertura Do Do portal Ele vai falar Que você tá autorizado Se você fechar e olhar pra cima Você vai ver Que tá abrindo Tá? Mais uma vez Minha nave não tá pronta pra voo Eu vou pressionar o R Ele vai armar Desativar os escudos no chão E tudo mais E a gente tem que esperar Aquilo ali abrir Caso você te ajude Você pode mandar um F4 E voar Se você segurar o espaço A nave vai pra cima O CTRL Ela desce Tá? O QE Ele gira no eixo Tá vendo? O WASD Ela sem girar a nave Ela faz esse movimento Como se você estivesse no FPS mesmo E agora a gente vai subir Ah, Patif Tá muito difícil Subir e pousar Tal Você pode dar uma giradinha Segurando o Z Tá? Pra rotacionar a sua câmera E vamos Levantar o voo aí Certo? Levantou o voo Pressionou o M Você vai fechar Ou abrir o trem de pouso Né? E aí você pode apertar F4 E voltar pra sua nave Embica ela 90 graus pra cima Né? E vamos voar Vamos sair Se a gente for olhando pro lado A gente vai ver que Não vê que a gente tá indo Aí, né? Que a gente tá se afastando Tá, deixa eu explicar Algumas coisas do menu Ali na esquerda Vocês tão vendo que tem ali O velocímetro, né? Perto aqui da minha câmera Tá mais ou menos aqui ali, ó E tem um quadradinho vermelho Se você sobe e desce O scroll do mouse Aquilo ali é o limitador De velocidade da sua nave, tá? Então pra gente sair rápido daqui Eu vou tirar totalmente O limitador A gente vai tentar sair Da órbita desse planeta Se você pressionar o Shift Vai aparecer ali o Boost, tá? O Boost ele recupera com tempo Ele gasta combustível Mas tudo bem E a gente tá subindo Enquanto na direita ali Tem o altímetro Mostrando que a gente tá saindo A gente saiu da área De armistício, né? Então a partir daqui Fica perigoso E também estamos Fora da órbita O que eu acredito Que já seja o suficiente Pra gente começar A planejar o nosso salto, né? O salto de... Enfim, eu não sei a tradução Correta disso Beleza, mano A direção da nave Você controla com o mouse, né? Vai virar aquela puxadinha ali, ó Então você faz a puxadinha E ajeita ele No caso, a minha missão É em Shubin Processing Facility Você vai pressionar uma vez Tá vendo, ó 119 mil quilômetros, né? Se eu fosse voar isso aqui Eu ia ficar até amanhã voando Então você pressiona o B Ele vai abrir esse sistema De Quantum Drive Ele vai carregar primeiro em cima Que é o sistema E depois ele vai carregar A calibração Quando a gente estiver Num lugar correto aqui Que eu não tô achando Por algum motivo Eu não tô conseguindo calibrar Eu não sei o porquê Talvez tenha alguma coisa No caminho Deixa eu ver Se eu consigo acertar aqui Ué Deixa eu tentar de novo Vou desativar E vou ativar Não é engraçado Porque eu já Tô fora da órbita Já era pra estar liberando Isso aqui Eu não sei porquê Coisa errada, mano Alguma coisa Eu acho que a bateria Do meu mouse acabou Será? Talvez Pera aí Deixa eu ver se a bateria Do meu mouse acabou Um golpe Para os produtores de conteúdo Acabou a bateria Do meu mouse Bem na hora Bom, beleza Eu sei porquê Que eu não tava conseguindo calibrar Primeira coisa que você tem que fazer É abrir o seu mapa Aqui a gente tem todo o sistema solar E você viu que tá muito longe Só que quando a impressão Que tá muito longe Parece que tá aqui Mas não tá Você tem que dar um zoomzinho Mais ou menos Vai estar marcada a sua missão Go to Shubin Processing Facility Então você vai clicar aqui no lugar Eu tô em Arquicorp E eu quero ir pra Calíria Shubin Processing Facility Então eu vou clicar em Líria Vou colocar set to root Que aí ele vai marcar aqui no cantinho Qual que é a rota Que a gente tá fazendo Eu vou tirar da... Opa Fiz cagada Aqui, beleza E agora sim Se vocês vão ver que se eu apertar o B Ele vai primeiro de tudo Fazer o de cima ali E ele também vai fazer a calibração De qual que é a velocidade De qual que é o lugar Que a gente tem que ir Apertou o B e segurou Ele vai fazer essa viagem Da região da nossa missão E aí a gente tem essa viagem Nesse momento aqui Você pode rotacionar sua câmera Você pode olhar Eu acho que até você consegue Sair da sua nave Mas toma cuidado Acontece do jogo Crashar bastante Nessas horas E você não quer Que ele crashe com você Por aqui Porque às vezes Você vai ficar preso No meio do espaço Porque isso é um terror Tá? Mas chegou rapidinho Ali tá mais ou menos A região Então a gente chegou em Líria Que é o local Que a gente deveria vir Aqui tem reservas de minerais Que tem bastante coisa Pra você explorar Sempre com o B ativado Se o B estiver desativado Você não vê nada Mas com o B ativado Você tem E no momento A gente quer ir Na Processing Facility Então eu vou mirar Mais ou menos a cá Vou segurar novamente Esperar o spooling Calibration E vamos ativar Ainda tá a 340 km Normalmente ele chega Até 20, 30 km Mais ou menos Com a possibilidade De você fazer os saltos Quânticos Pode chamar assim? Eu não sei o nome Você pode mandar aí Nos comentários Como que é o jeito correto De falar isso aqui Lembrando aqui A gente já tá em região hostil Então você tem que tomar cuidado Com outros jogadores Tem que lembrar sempre De desligar a sua nave E trancar Pra ninguém vir E roubar a sua nave Porque é um negócio Que acontece com certa frequência Aqui no jogo E aí a gente já tá Agora aqui sobrevoando Agora os últimos 22 km A gente vai ter que fazer A viagem manualmente Então vamos fazer o processo De viajar manualmente Até Shubin Processing Facility Eu cheguei a trazer minha mochila Eu nem lembro Nem lembro, mano Mas enfim 14 km Cuidado na hora que você entrar O que eu recomendo também É você usar daquela questão Do controle de velocidade Pra não abusar muito Então eu vou jogar ele pra baixo Aqui Da área mais ali Segura Eu posso desativar o B Já que agora eu não tenho Mais como fazer saltos Toma cuidado De novo Você tem um altímetro ali na direita Usa ele E toma cuidado Porque normalmente Essas fábricas Principalmente se tiver hostis Elas tem algumas torretas Que defendem elas Eu até consigo trocar O botão esquerdo do seu mouse Eu tenho uma metralhadora No direito eu tenho meus lasers Mas a maioria das vezes Que eu briguei com essas turrets Eu perdi Então o que eu recomendo mesmo É você parar um pouco mais distante E fazer essa missão Pra levantar um dinheirinho Quando a gente tá mais perto do chão Eu pelo menos tenho mais facilidade De entender os movimentos Que a minha nave tá fazendo Então vai de cada um aí Isso aqui já é o básico Se você achou até aqui Acho que você já entendeu Agora o resto você consegue Meio que se virar Mas vamos fazer essa missão aqui No final das contas Ver qual que é a boa Mas mano Independente do que aconteça O jogo crachá agora Esse vídeo tá finalizado Então já vai deixando seu like Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Ele já me avisou da colisão Então a Processing Facility É provavelmente ali embaixo Eu não quero abusar muito Mas também não quero ficar muito longe Não vou ter que andar muito Mas é bem possível Que aquela turret atire em mim Tá Ó Vamos tomar cuidado por aqui Deixa eu ver Não A turret tá de boa Se pá é amigável Toma cuidado Não esquece de baixar O seu trem de pouso Tá Quando você estiver próximo aqui De chegar no lugar que você quer Mano Me parece que tá ok Me parece que eles não vão me atacar não Tem 10 hostis lá dentro Mas eles solicitaram minha ajuda Então claramente aí A turret tá de boa Beleza Lembrando Se você tiver dificuldade Tira na terceira pessoa Desce o trilho da sua nave Beleza Vou pousar por aqui Aqui é foto mesmo Porque os players ficam de olho nesses lugares Mas tudo bem Fiz o meu pouso Tranquilão Tá Lembra de desligar a sua nave Então power off Certo Se eu apertar F Virar aqui pra esquerda Eu tenho como sair da nave direto Ou eu tenho como vir aqui Clicar no exit seat E aí eu vou sair pela região interna da minha nave Eu quero aqui porque Por garantir Eu quero ver se eu tô com a minha munição certinha Ah Eu tô de mochila Ainda bem Eu vou deixar a mochila equipada Isso é bom Então vamos ver se a minha munição tá certa Minha arma tá no 1 Mas eu fiz alguma cagada Daí eu definitivamente puxei a munição errada da arma Ou seja Não tenho munição na minha arma O que é bem ruim Ah não Mas calma Ah tá Não é porque eu nem equipei aqui no meu cinto Agora vai Só que eu trouxe pouca munição Pensei que eu já tinha pente Porque você tem que colocar no cinto Você viu onde fica né Quando você aperta assim Ele meio que brota essas areazinhas né Então você consegue equipar as coisas Nesses numerozinhos aí No caso eu tenho 13 balas Mas como eu falei Você vai ter 13 balas E é o suficiente Inclusive você não vai ter mochila Eu vou descer por aqui Tá rolando uma batalha lá dentro Tá é bom Ô carai Peraí Deixa eu tentar fechar isso aqui É sempre um trabalho fechar a rampa Clicou ela vai fechar A nave tá desligada E a gente pode ir lá fazer a nossa procura né Tem que tomar muito cuidado Essa missão aqui buga muito Ela buga inventário Ela buga os inimigos Ela buga tudo É muito frustrante Mas ao mesmo tempo é a mais legal Porque é a hora que você realmente faz uma missão aí Que vale uma grana né E que você vai conseguir fazer uma exploração Ah uma coisa muito importante Que eu acabei não ensinando Se você segurar o F E apertar o botão direito Você tem essa roleta de ação aqui E aqui tem algumas coisas importantes Por exemplo limpar o capacete Aqui não tá muito úmido Então tudo bem Mas tem também por exemplo Lanterna Lanterna fica aqui ó Então agora eu tô de lanterna Ligadinha aí pelo capacete né Já que aparentemente o local É um pouco mais escuro Chegando aqui você vai ter aí Como descer pro sub level O elevador vai descer E a gente vai aí Ver os primeiros inimigos Tem que tomar muito cuidado mano Tem que tomar muito cuidado tá Porque tem inimigos E tem amigos aqui embaixo E mano é sempre muito confuso mano É sempre muito confuso Identificar os inimigos e os amigos Pelo que eu percebi Os amigos eles normalmente Não tem armadura tá E os inimigos tem armadura Vamos ver se é isso mesmo Mas todas as vezes que eu fiz essa missão Eu saí armado porém Cometendo crimes E aí eu fui preso logo em seguida E é uma merda Já tem alguém morto ali embaixo É bem difícil Lembrando que você tá sempre muito lagado Tá Ó aquele ali normalmente é amigo ó E aquele ali de cima é inimigo Você viu ele correndo com a armadura ali? Então mano É sempre Mano É sempre muito difícil Identificar quem é amigo E quem é inimigo nessa porra Ó por exemplo Aquele ali eu não faço ideia Se ele é amigo ou se ele é inimigo Tá ligado? Não faço ideia mano E ó ele não reage Tá ligado? Ó Não dá pra saber mano Tá vendo? E ele não atira em mim Isso que é foda mano Não era Era amigo ó Matei Acabei de cometer um crime Cometi um crime mano Matei um amigo Mas esse cara Que eu achava que era meu amigo Tava atirando nele Então como que eu ia saber? Tá ligado? Beleza Eu peguei a arma dele aqui no chão Já me lasquei mesmo Eu vou ver se eu consigo Sair daqui Normalmente eu morro luteando Normalmente isso é um problema Eu vou tentar equipar O equipamento dele Eu vou tentar sair fora mano Porque eu já rodei na real Tá ligado? Deixa eu pegar só os cartuches De munição dele E eu vou sair fora Porque eu já vacilei aqui Tá ligado? Então eu vou roubar a armadurinha De ele E vou sair fora Porque eu já rodei E eu já cometi um crime O ideal agora seria Eu tentar chegar Lá na base E pagar a multa Pra não ser preso Tá ligado? Mas tipo assim Eu já não fiz a missão E já falhei a missão Tá ligado? Eu não sei mano Eu não sei identificar os caras ainda Tá ligado? Eu preciso repetir essa missão Há 15 vezes Até entender quem é amigo E quem é inimigo Acontece Né? Mas é isso Mas ó Já saí aí daquele jeitinho Tá ligado? Ó E aí já deu Ah não Não deu bug de inventário ainda Então beleza Mas assim mano Tamo com os carregadores Tô equipado Tô armado Não é o ideal Né? Mas já saí aí com Com um ar Com braço Perna Né? Um equipamentinho Pelo menos o básico Aí eu saí Agora provavelmente Eu tenho que tomar cuidado Que é bem possível Que como eu tenha matado Alguém da base Essa turret atira em mim Até agora há pouco É bem provável Que ela Que ela Tente atirar em mim Tá Minha nave tá só bugada Ela tá aparecendo Mas eu vou só sair fora E vou tentar ir lá Nossa Tá bem bugada mano Que dá um pouco de medo né Que pode muito me matar Ou ela pode ter sido roubada Né? Também Alguma coisa de Alguma coisa de ruim Aconteceu aqui no jogo E é por isso que eu falei Que no final das contas O jogo não vale Entendeu? Por causa disso mano Que seria muito legal Se tivesse dado certo Mas as coisas são confusas E bugadas Tá ligado? Agora eu tenho até uma arma legal Mas e aí? O que eu vou fazer com essa arma legal? Nada né? Porque eu não consigo nem sair daqui Agora como que eu faria Pra esse jogo voltar ao normal? Eu teria que deslogar E relogar Né? Mano Chato Chato pra caramba E aí eu sou um criminoso Então além de tudo Quando eu for pro espaço Agora eu vou ser perseguido Então até eu conseguir acertar Essa minha dívida Eu tô lascado E minha nave ficou desse jeito aí Ó Quer dizer Eu nem sei se a minha nave Tá aqui ou se ela não tá aqui Parece que ela não tá aqui Dá até pra dizer Que ela foi roubada Mas ela tá falando que tá aqui Ou seja Bugou Bugou Eu tô preso nesse planeta E o único jeito de resolver isso É forçar um desconectezinho E reconectar Mas tudo bem O tutorial tá feito Pelo menos o básico Eu consegui ensinar pra vocês Lá no começo É por isso que eu falei que Infelizmente Ao mesmo tempo que o jogo é incrível Brilha o olho Ele é ambicioso Não dá pra recomendar um jogo desse Porque ele não funciona E mano Se não funcionar Não dá pra jogar E se não dá pra jogar Não faz sentido É isso Então agora me resta nada A não ser dar um Alt F4 Eu vou parando o nosso vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que no futuro Quando você estiver vendo esse vídeo O jogo já esteja muito mais estável Muito mais funcional Do que ele tá hoje em dia Porque a princípio É muito frustrante Porque ele parece ser muito legal Parece ser muito interessante Mas se não funcionar Não tem o que fazer Mas é isso Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E deixe um comentário aí Das suas opiniões Se você já joga Ou tudo mais Tá bom? Eu vou com certeza Acompanhar Star Citizen Ao longo dos anos Assim como eu fiz com o Tarkov Lá no começo E sempre vou fazendo De tempos em tempos A gente deve voltar E brincar um pouquinho no jogo Porque eu achei interessante demais E eu quero muito conhecer mais do jogo Saber mais do desenvolvimento dele Vamos ver Vamos ver como é que vai ser O futuro aí do jogo Potencial tem Tem bastante Vamos ver se esse potencial Se concretiza em algo legal Né? Meus queridos Obrigado por terem assistido Espero vocês na próxima Um beijo É nóis Tamo junto Até lá E tchau Tchau Tchau